FIFA suspende Rony por 4 meses, entenda o caso. Bem-vindo ao canal Corneta Verde, deixe seu like e inscreva-se no canal. Em função de ação judicial do Oberex Migata, do Japão, a Câmara de Resoluções de Litígio da FIFA puniu o atacante Rony, atualmente no Palmeiras, com a suspensão de 4 meses. A restrição passa a valer de imediato a partir da notificação da decisão desta segunda-feira e inclui tanto jogos de competições nacionais quanto internacionais. O jogador também terá de pagar a Oberex Migata R$ 1.129,499, cerca de R$ 6 milhões, acrescidos de 5% de juros a partir de março de 2019 até a data do pagamento, cujo prazo limite é de 30 dias. A decisão, que ainda proíbeu o Atlético de registrar novos jogadores nas duas próximas janelas de transferência, pode ser contestada no Tribunal Arbitral do Esporte, CAS, na sigla em inglês, em até 21 dias. Em 2017, o Oberex Migata entrou em acordo com o Cruzeiro para contratar Rony por 3 anos, até o final de 2019. O clube japonês, porém, não poderiza o ser a compra na ocasião por conta de restrições de regulamento. Ficou definido, então, que ele seria inicialmente emprestado por um ano e que, depois disso, passaria a valer o vínculo em definitivo. Ao final do empréstimo, porém, o atacante alegou não ter esse acordo e retornou para o Brasil. E aí torcida ao Viverde, o atacante Rony fará falta no time titular ou teremos reservas à altura?